Pessoal, estamos aqui em outro ala aqui, ó. Estamos entrando. Tem um portão aqui, ó. Vamos abrir o portão. Parque Ecológico. A tribuna aqui na Baixada Santista, no bairro Agenor de Campos, em Mongaguá. Olha só aqui os patos, ó. Tudo aqui, um lugar muito bonito. Uma ponte aqui, ó. Pato, ganso, marreco. Olha que bacana. Mais uma parte aí da nossa... do nosso vídeo. Olha os patinhos aqui, ó. Olha o patinho aqui, que bonita. Muito bacana aqui, ó. Galinha da Angola, lá. E o papagaio aqui, ó. Vem, Alain, aqui, vem. Vem pro patinho, vem, filho. Vem. Vem aqui, filho. Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho. Vem cá, vem. Olha lá. É o Alain, é o bonitão, né, filho. É o meu filhão. É o mais velho daqui. É o bonitão de tudo, né? É. Olha que legal. É o bonitão. É, pô. É o nenê, não. Pessoal, aqui trata com muito carinho os bichos aqui, ó. Muito legal. Já, já a gente volta aí com mais coisa aqui do parque.